e 3 sua vida pessoal a visão de uma médium espiritual sobre relacionamentos e famílias e o assunto que surge com maior frequência em minhas consultas palestras e aparições na TV são os relacionamentos com membros da família amantes cônjuges amigos nada nos afeta tanto nos confunde mais nos traz mais alegria ou nos destrói de modo mais completo do que nossas ligações com as pessoas com quem dividimos a vida quando a irritação com o outro chega ao ponto de nos fazer pensar que os relacionamentos não valem os problemas que trazem vamos a um funeral e percebemos que o que fica quando partimos é o amor que tivemos pelos outros devo esclarecer logo de início que eu acredito inteiramente na regra de ouro de fazer aos outros o que queremos que nos nos façam e tento viver de acordo com ela o máximo possível bastaria que todos seguissem esse simples e perfeito fragmento de sabedoria como fazemos quando estamos no outro lado para resolver para sempre todos os problemas de relacionamento no entanto se a vida na terra fosse assim tão simples e perfeita nenhum de nós se daria o trabalho de deixar o outro lado e vir até aqui todos temos projetos a seguir erros a cometer e conhecimento a ganhar e a parte mais difícil é fazer com que as pessoas com quem nos relacionamos cresçam e sejam mais felizes por nos terem conhecido sem nos sacrificarmos no processo almas gêmeas e almas irmãs e muita gente pensa que um dos nossos principais propósitos na vida é encontrar a alma gêmea não é as chances disso nunca acontecer são enormes e mesmo se não fossem a alma gêmea que encontramos no curso desta vida não seria necessariamente um amante ou cônjuge muitas pessoas parecem desiludidas quando eu anuncio que a alma gêmea é um mito como se eu estivesse roubando o seu conto de fadas preferido não é isso acredite abandonar a ideia de que existe uma alma gêmea esperando em algum lugar e que cabe a nós encontrá-la pode ser absolutamente libertador pois costumamos confundi-la com paixão desejo obsessão e violência doméstica compreendermos o que é uma genuína alma gêmea pode ajudar somos criados com espíritos que tem tanto aspectos masculinos quanto femininos na verdade vivemos vidas como ambos os gêneros nunca encontrei ninguém que sempre tenha sido homem ou sempre tenha sido mulher em todas as encarnações também somos criados com um espírito gêmeo idêntico cujos aspectos masculinos e femininos são essencialmente imagens refletidas dos nossos espíritos esse espírito é a nossa alma gêmea a uma gêmea não é a outra metade de nós nem nós somos a outra metade de nossa alma gêmea eu não me considero meia pessoa e você não acho que exista alguma coisa de romântico na ideia de que somos todos um monte de metades andando por aí do outro lado estamos mais próximos de nossas almas gêmeas do que de qualquer outro espírito e nós e nossas almas gêmeas cultivamos amizades interesses e estudos separados e acima de tudo nossas próprias identidades separadas com nossa alma gêmea desfrutamos do amor mais íntimo que existe livre incondicional e libertador com um conhecimento mútuo que apenas espíritos gêmeos podem dividir como todos os espíritos do outro lado cada uma das almas gêmeas pode decidir nascer na terra para outra vida elas podem vir até aqui apenas uma ou duas vezes como Francine ou podem sentir a necessidade de voltar muitas vezes eu tenho o prazer de anunciar que eu estou na minha 54ª e última vida o que nos traz uma questão óbvia Quais são as chances de que você e sua alma gêmea venham a aparecer na terra ao mesmo tempo porque vocês teriam necessidade disso já que estão sempre juntos do outro lado e esta experiência que chamamos de vida não é nada mais do que uma rápida para viagem longe do ar sem mencionar a probabilidade mínima de que vocês dois estejam na terra na mesma faixa geral de idade dentro de uma proximidade geográfica suficiente para permitir que venham a se encontrar em algum momento e com o gênero certo para que os dois se tornem um casal o que parece ser o ponto principal de todo esse mito da alma gêmea por isso por favor de a si mesmo e a mim um tempo e pare de procurar por uma alma gêmea que com certeza está muito feliz do outro lado neste momento esperando que você volte não se exponha a toda essa pressão e desapontamento não se prenda ao mau relacionamento não acredito pela crença equivocada de que se trata da sua alma gêmea e vocês têm que ficar juntos mesmo que isso faça infeliz não desvalorize um relacionamento perfeitamente bom porque está sentindo falta daquele sentimento de alma gêmea não acredite nem por um segundo que você esteja destinado a ficar com uma única única pessoa neste planeta inteiro que pensamento deprimente e eu definitivamente não quero que você chegue aos últimos anos de sua vida pensando que fracassou porque nunca encontrou uma pessoa que nem mesmo estava aqui mas com quem você vai ter um reencontro maravilhoso e tranquilo se conseguir ter paciência por mais alguns minutos até estar de volta ao ar o que você vai encontrar enquanto percorre esta vida é um número indeterminado de almas irmãs espíritos que você conheceu em uma ou mais vidas passadas tenho certeza de que você já experimentou o sentimento instantâneo de reconhecimento que pode ser bom ou mal despertado pelo encontro com uma alma irmã algumas vezes essa familiaridade instantânea é o trampolim para mais uma experiência terrena conjunta na condição de amigos amantes cônjuges ou membros da família mas outras vezes esse sentimento deveria fazer você se afastar correndo mais rápido que suas pernas pernas aguentassem eu tenho um cliente que se casou com um homem que ela estava certa de ter conhecido em uma vida passada ela tinha razão em outra encarnação ele foi o homem que a condenou a morte durante a caça às bruxas em salem nesta vida minha cliente ainda está tentando convencê-lo de que ela é uma boa pessoa o que é verdade e ele ainda garante que não e encontra uma maneira de reprovar tudo o que ela faz isso nos traz ao assunto do karma outra coisa que é mal interpretada e acaba fazendo as pessoas atravessarem uma enorme quantidade de sofrimento achando que isso é afinal de contas o seu karma isso é ridículo porque a minha cliente por exemplo deve passar várias vidas sofrendo apenas para que esse homem venha a declarar que ela é aceitável não é assim que funciona tudo que o karma significa é um equilíbrio da experiência quando você escreve seu projeto do outro lado você sabe o que já trabalhou e aprendeu nas vidas passadas portanto o seu novo projeto será composto de acordo com o que você decidir que ainda precisa ser experimentado isso não lhe é imposto é uma escolha sua baseado em seus próprios objetivos para a vida que está prestes a para enfrentar por isso quanto aos relacionamentos não fique preso demais a questão do karma ou das almas gêmeas eu sei que a primeira vista a ideia de reencontrar com alguém que você conheceu em outro tempo outro lugar e outra vida pode parecer muito romântica mas lembre-se da minha cliente bruxa de salem que permanece em um casamento infeliz mais do que isso pensa em quantas pessoas você conhece nesta vida mais próximas e mais distantes multiplique isso pelas vidas que já viveu se não tem certeza do número sinta-se à vontade para usar o meu 54 e acrescente os espíritos que conhece do outro lado mas que nunca encontrou aqui na terra provavelmente milhares sem exagero não vai demorar para você perceber que não é nada espantoso deparar-se com espíritos conhecidos durante esta vida seria muito mais surpreendente não encontrar nenhum reconhecer padrões de relacionamento nesta vida ou em outra série de vidas é uma das tarefas mais difíceis e esclarecedoras e libertadoras que podemos realizar requer objetividade e uma enorme honestidade consigo mesmo e para falar a verdade pode ser doloroso e constrangedor mas a recompensa é grande uma vez que descobrimos que os relacionamentos não são coisas determinadas apenas pelo acaso e sim resultado dos nossos próprios padrões podemos recuperar nosso poder e nossa capacidade de controle lembrando que somos na verdade os autores de nossos projetos e conseguir finalmente romper com esses padrões que estão nos prejudicando todos conhecemos e às vezes nos invejamos pessoas cujos padrões de comportamento as conduzem para a felicidade o sucesso e a paz de espírito e ótimos relacionamentos e é cômodo dizer que elas têm mais sorte do que nós é mais correto afirmar que elas aceitaram a ligação entre o que fazem e o que conseguem e assumiram responsabilidade para qualquer melhoria que precise ser feita se você por acaso não está feliz com a forma como seus relacionamentos estão andando e eu não falo só diamantes e cônjuges também me refiro a amizades está na hora de dar uma boa olhada nas pessoas ao seu redor e outra melhor ainda em você mesmo ninguém quem fica em nossas vidas sem a nossa concordância você em geral se cerca de pessoas que fazem você se sentir melhor ou pior tendem a ser mais fortes ou mais fracas do que você estão em melhor ou pior situação financeira do que você tem mais ou menos instrução do que você são mais inclinadas a dominar você ou deixar que você as domine tem tido mais ou menos sucesso nos relacionamentos tem um currículo profissional melhor ou pior do que o seu tem mais ou menos amigos do que você dão mais ou menos valor do que você a honestidade a integridade e ao compromisso são mais próximas dos membros de suas famílias ou mais mais afastadas são mais ou menos espiritualizadas as respostas honestas a essas outras questões podem ajudar a reconhecer os padrões que você possa estar repetindo nesta vida ou em outras assumir a responsabilidade por eles é o primeiro passo na direção de se libertar desses padrões de uma vez para todas e começar a substituí-los por outros realmente saudáveis e capazes de construir a sua felicidade e eu acredito muito na entrevista que consiste em fazer perguntas diretas o suficiente para descobrir o caráter da pessoa que você está convidando a entrar em sua vida as questões feitas as questões anteriormente são bom começo e você pode acrescentar outras de acordo com suas prioridades preste bastante atenção às respostas e mais ainda ao fato de as respostas combinarem ou não com o comportamento da pessoa e quando houver alguma diferença entre o que ela diz e o que ela faz ignore as palavras e acredite no comportamento e procurando o parceiro ideal e os relacionamentos podem trazer tanto alegria quanto sofrimento tanto cura quanto dor você provavelmente já ouviu dizer que se deseja encontrar um novo amor deve parar de procurar isso é verdade por algumas razões todos somos esponjas psíquicas captando impulsos energia e mensagens das pessoas ao nosso redor não importa se chamamos isso de instinto de sexto sentido ou de meras sensações interessantes são impressões psíquicas que as pessoas nos causam antes mesmo de terem dito uma palavra ou olhado na nossa direção o que tendemos a esquecer é que também somos transmissores psíquicos enviando a mesma quantidade de impulsos energia e mensagens para todas as outras esponjas psíquicas que encontramos e você não precisa de um médium para lhe dizer como a presa reage quando sente um caçador na área qualquer servo coelho ou ganso pode confirmar isso eles correm para escapar e não estou tentando sugerir que você fique sentado esperando que o príncipe ou a princesa caia no seu colo o que você deve fazer é seguir vivendo celebrando e investindo no amor que tem agora os amigos a família e até os bichinhos de estimação e aprender a confiar no projeto que escreveu antes de viver para esta vida e saber que Deus está sempre pronto a ajudar que ele se realize sem que você tente apressar isso por causa da desastrada emoção terrena da impaciência para não mencionar a crença tola de que sabemos melhor do que Deus do que é que precisamos e famílias e no capítulo um discutimos linhas de opção ou a área da vida que escolhemos para ser a mais desafiadora quando escrevemos nossos projetos as linhas de opção são sete família vida social amor saúde e espiritualidade finanças e carreira e eu escolhi família como minha linha de opção o significado básico disso é que sou capaz de colocar em ordem os problemas familiares de um cliente com uma única consulta mas ainda estou tentando compreender os meus o que eu sei é que cada membro de cada família incluindo a minha escreveu o seu projeto antes de vir para cá todos escolhemos ser parentes uns dos outros como nossos projetos são mapas detalhados do que viemos aprender deve haver uma riqueza de lições e desafios dominantes em cada relacionamento familiar ou não os teríamos escolhido e portanto talvez nem sempre apreciamos as aulas ou as pessoas que escolhemos para nos ensinar mas podemos pelo menos aproveitar ao máximo a oportunidade e agradecer pela lição mesmo que seja apenas porque aprendê-la desta vez significa não ter que voltar e fazer tudo de novo os parentes tem o direito de e esperar que haja uma relação cordial entre eles mas como em todas as áreas da vida confiança e respeito precisam ser conquistados alimentados e mantidos um laço genético não significa licença especial e ou vale tudo não significa nem mesmo que vocês têm que gostar uns dos outros ou se relacionar uns com os outros e de fato essa é uma das áreas em que eu mais errei ignorando que cada um dos meus filhos veio com seu próprio projeto e suas próprias lições para aprender eu sonhava com uma linda imagem do que deveria ser um relacionamento entre irmãos companheiros inseparáveis com os braços permanentemente ao redor dos dos meus ombros um do outro prontos a se ajudarem em qualquer situação cada um sendo a maior fonte de conforto para o outro a vida na minha família está muito mais pacífica depois que eu aprendi que meus filhos são indivíduos distintos com direito a suas próprias preferências minha relação com cada um deles é tão diferente quanto os dois são e eu os trato com o mesmo carinho e para aumentar as complicações nas famílias existe o fato de que não chegamos aqui apenas com nossos projetos e nossas características genéticas mas também somos compostos de nossas próprias experiências e nossos próprios relacionamentos em vidas passadas se você já olhou para alguém com quem tem parentesco incluindo seus filhos e seus pais e imaginou como duas pessoas com o mesmo sangue podem ter tão pouco em comum essa é a resposta seus espíritos já estiveram aqui muitas vezes antes com seus próprios projetos lutas e lições em cada uma forma dessas vidas quando você pensa nisso até se espanta de ter realmente alguma coisa em comum com seus parentes a genética exerce um papel importante em nossa identidade não por uma série fortuita de combinações entre os genes mas por causa de nossos projetos ao escolher nossos pais quando compomos nossos projetos estamos selecionando fatores genéticos que irão estabelecer as bases para os objetivos que determinamos para nós mesmos antes de ver quer você gosta ou não das qualidades físicas mentais e emocionais que herdou dos dois lados da família deve agradecer ou culpar a si mesmo de qualquer forma lembre-se sempre de que você os escolheu por alguma razão é bem possível que haja algumas almas irmãs em sua família espíritos que você conheceu em outras vidas e com os quais se relacionou bem ou mal e outros membros da família estarão sem dúvida se encontrando com você pela primeira vez isso não torna nenhum dos relacionamentos atuais mais ou menos significativo e apenas explora um ponto da dinâmica que você deve ter lutado anos para entender a grande afinidade ou atração especial entre dois de vocês ou um desconforto uma desconfiança ou uma raiva genuína que você não consegue explicar as variações são infinitas mas as razões são simples e lógicas os relacionamentos em vidas passadas passadas e a ausência deles existem em todas as famílias marido e mulher nesta vida podem ter sido irmãos numa anterior são as conexões que continuam não as relações específicas quando os relacionamentos específicos se repetem é isso significa uma oportunidade de aprender crescer e progredir e um cliente chamado joel sentia-se preso a um casamento no qual ele permanecia por culpa e não por amor era infeliz e imaginava que a esposa também fosse mas nas ocasiões e que pensava em deixá-la sentia-se preso pela culpa não precisei do meu dom mediúnico para assinalar que nenhum relacionamento baseado na culpa é saudável ou digno de ser preservado mas meu dom foi necessário para descobrir que ele a esposa tinha sido casados em uma vida passada e ele a deixar quando soube que ela tinha uma doença terminal desenterrar a fonte da culpa o libertou quando encontrei dois anos depois ele me informou que estava prestes a se casar com uma mulher a quem amava muito e que a esposa também era feliz no novo casamento e é perfeitamente natural ter reações emocionais a essas conexões prévias qualquer que seja o caso também vale a pena usar essa informação no sentido de compreender a dinâmica da família e fazer as pazes com ela em vez de usar isso como uma nova série de desculpas para disputas e ressentimentos e se eu acredito que nos momentos difíceis as famílias têm que ficar unidas com certeza honrar até as últimas consequências uma conexão familiar faz parte de nossa essência e do desafio que nos inspirou a escolher ter nascido nesse grupo particular de pessoas isso vale tanto para casos casos de adoção quanto para famílias biologicamente conectadas se você escreveu em seu projeto que nasceria de alguém que depois o entregaria a outra pessoa fez isso por uma razão que é importante para o progresso do seu espírito precisamos parar de usar o termo família verdadeira para descrever uma conexão genética ele implica que uma família adotiva não é verdadeira o que na maioria dos casos não é correto nem justo os filhos e cada vez que você olhar para um bebê recém-nascido o que está aprendendo a andar procure lembrar-se de que dentro daquele corpo pequenino balbuciando palavras vive um espírito sábio inteiro e experiente e um dos seres com maior capacidade mediúnica da terra como acabaram de chegar do outro lado eles têm com frequência memórias vívidas de seus projetos seus guias espirituais seus anjos e suas vidas passadas se tiverem sorte ninguém ainda teve a chance de fazer com que se sintam estranhos inadequados ou envergonhados quando querem falar sobre isso já ouvi tantas pessoas dizerem ou ouvirem não engulo isso é esquisito demais sabe o que eu acho mais esquisito acreditar que os bebês são páginas em branco quando chegam aqui as crianças podem nascer com medo de coisas como altura água lugares fechados aranhas ou trovoadas mesmo que ninguém ao redor tenha medo das mesmas coisas como honestamente o conceito de capricho aleatório do destino não parece mais difícil de engolir do que a explicação perfeitamente lógica das vidas passadas encoraje seus filhos a compartilhar qualquer pensamento e aprenda a ser o melhor e mais aberto ouvinte mas estimule-os também desde muito cedo a explicar referências que você não compreende pergunte coisas como quem você foi antes e com quem daqui você já esteve sem julgar as respostas ou parecer cético com relação a elas essa é uma excelente forma de estabelecer a confiança deles em você para confirmar a noção de que qualquer coisa que eles tenham a dizer é importante e para criar uma abertura entre vocês que irá durar por toda a vida se você continuar a alimentá-la e as crianças têm mais probabilidade do que os adultos de ver espíritos fantasmas guias espirituais anjos e qualquer outra entidade do outro lado isso também faz sentido afinal elas acabam de vir de lá se disserem que estão vendo pessoas que você não vê ou ouvindo vozes que você não ouve puxe uma cadeira e peça que descrevam seus amigos imaginários é provável que eles não sejam nem um pouco imaginários e que você tenha sido abençoado com um pequeno e ávido canal de ligação com o mundo espiritual de fato uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer pelo seu próprio aprendizado e pela autoconfiança do seu filho é eliminar do seu vocabulário a frase você está imaginando coisas primeiro porque isso provavelmente está errado e segundo eu não sei como você reage mas eu não gosto nem um pouco quando alguém me diz que estou imaginando uma coisa que me parece bem real e quando estamos dormindo nossa mente espiritual está bem acordada e parece perceber tudo o que acontece a nossa volta é por isso que eu acredito tanto em falar com os filhos enquanto eles dormem não se preocupe se achar que eles não vão entender o que você lhes diz seu vocabulário consciente pode estar limitado pela idade mas o espírito com o qual você está falando através do subconsciente é eterno e tão fluente quanto você a paz a segurança e a cura que você pode dar a seu filho enquanto ele dorme fazem diferença não apenas para ele mas também para o laço entre o seu espírito divino e o dele tudo que você vai fazer é chegar bem perto do seu filho adormecido para que ele possa ouvir a sua voz calma sem ser acordado por por ela e então dizer algo como meu querido filho sinto-me abençoado por você ter me escolhido para guardar e alimentar seu espírito sagrado enquanto começa sua nova vida na terra eu lhe prometo o melhor esforço da minha alma para mantê-lo seguro saudável feliz e ligado ao Deus que o criou e que vive dentro de você que você possa manter toda a alegria e a sabedoria que suas vidas passadas lhe deram e que toda a dor medo doença e negatividade dessas vidas passadas sejam libertadas e dissolvidos para sempre na luz branca do Espírito Santo